Ha-ha! Yey! Oiê! Vocês lembram de mim? Eu sou a Cleo, Cleo Telerin. Hoje eu estou muito contente. E sempre que eu estou contente, me dá vontade de cantar e dançar. Vamos! Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê um grito. Na fazenda do meu giro, ia, ia, ó. Tem uma vaca que faz muu, ia, ia, ó. E é muu pra lá, e é muu pra cá, e é muu, muu, muu. Pra todo lado, na fazenda do meu tio. Ia, 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 ó. Na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Tem um gato que faz miau, ia, ia, ó. E é muu pra lá, e é muu pra cá, e é muu, muu, muu. Pra todo lado, na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Tem um pá que faz muu, ia, ia, ó. E é quapá lá, e é quacuaca, e é quacuaca. Pra todo lado, na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Tem um pão que faz muu, ia, ia, ó. E é oi pra lá, e é oi pra cá, e é muu, muu. A todo lado, na fazenda do meu tio. Ia, ia, ó. Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Feiteia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões, ele reclama sim Pimpão toma sua sopa, não suje o papador Pois come com cuidado, que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão, 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 Pimpão Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Eu perdi o meu vencinho Eu perdi o meu vencinho Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco lobinhos Um, duas, dois, três Um, dois, três Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava à frente da corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Boa 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 É isso aí. O peluzinho tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de pergunta Com quem deu um comprimido A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e véu Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Feliz com meus amigos Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Vamos lá nadar Todos com o quim, 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 quim Quem quer aprender É tão pequeno É tão pequeno, sim, 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 sim E Zé que pode nadar Que pode nadar Sim, 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 sim E pro seu maiô, iô, 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 iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz Sim, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iô, iô Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar Sim, 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 sim E aí Ha-ha Yeah Ha-ha Ha-ha Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia E a ele ia em breve O quim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O quim só quis brincar Quis brincar, quis brincar Quis brincar O quim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O quim só quisail O quim tinha um cordeirinho Branco como a neve Praia! Tobogã! Piscina! Trampolim! Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, virar teu final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Um elefante se equilibrava Em cima da teia de um marido Aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Todos começaram a dançar Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A cla ligou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tetê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos pulavam na cama A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos pulavam na cama A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos pulavam na cama Todo mundo pronto? Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos e pé Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos e pé Juelhos e pé Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos e pé Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pé Juelhos 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 e pé Kiki cantava o sapo Kiki bem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki bem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki bem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Kiki cantava o sapo Kiki bem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Kiki cantava o sapo Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar E aí E aí E aí Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, lão, lão Teve a ideia, ia, ia De um barulhão, tão, tão, tão Em um pé de meia, ia Nesse pé de meia, ia Teve o ratão, tão, tão Por causa da ideia, ia, ia De um brincalhão, lão, lão Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Baixo de um botão, tão, tão Tioquinha, xô, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Tioquinha, xô, xô, xô Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão A-a-a-a-a, é a letra do avião B-B-B-B, de bicicleta que emoção C, 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 vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço Eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já há mais gelada K, 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 o Ala gosta de kiwi L, 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 quero limonada Encontrei o E neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? E, 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 Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o tomate, cadê? Encontrei U, U Neste unicórnio O B de verduras Vou comer E o W aqui É de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone U, Y, L, O Pode ser de yo-yo também Z, 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 Z De zoológico ABC Eu e você Com a B, eu tô quem Nós vamos aprender Ha-ha! Lógico 5 Fácil, xilo, 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 xilo Ou xilo, 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 xilo Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cleo, está na Cleo Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está no Tê-Tê, está no Tê-Tê Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Humpty Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os cavalos e os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas Tic-tac fez o ponteiro A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coilita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac failed o relógio Tic-tac Tic-tac fez o vológio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez? Tic-tac Shhh É o aniversário de alguém Muito especial Tic-tac Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nós vamos dançar E vamos cantar E vamos cantar Muitas coisas Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Feliz aniversário Pra Cléu e do Kukim Parabéns pra você Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram, caindo por todo o chão Formigas baixam de duas em duas pra lá Formigas baixam de duas em duas pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando prender dá um mergulhão As gotas espirram, caindo por todo o chão Formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando prender dá um mergulhão As gotas espirram, caindo por todo o chão Formigas baixam de quatro em quatro pra lá Formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram, caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de quatro em cinco pra lá Outras casas, frutas e fim vão ao chão Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Meu nome é triângulo, tenho três lados São muito naturais e muito originais Sobe já como me chamo Me chamo Triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte adulto, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá, quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Já no diário me deu o anel Tá muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Já um abraço, dancemos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um doró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou, foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cleo e Cuquim dançavam assim E Cleo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançar Cucu, Cucu Igual ao Cuquim Dançar Cucu, Cucu Igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto Igual faz a Cleo Mexe o esqueleto Igual faz a Cleo Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cleo e Cuquim dançavam assim E Cleo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava